Olá, eu sou a Índia, tenho 16 anos. Eu comecei a fazer voluntariado no meu bairro para ajudar no visual do bairro e para deixar os moradores mais confortáveis no sítio onde vivem. Nós temos estado a trabalhar a pintar parede, a evitar o vandalismo nas árvores, porque os idosos trabalharam aqui no crochê e enfeitaram as árvores para ficarem mais bonitas e mais aconchegantes. E aconselho a todos a fazer um voluntariado porque é uma experiência única e no final do dia, mesmo que nós estejamos cansados, nós sentimos-nos bem porque ajudamos os outros sem crer muito em troca. Olá, o meu nome é Diogo, tenho 20 anos, vim participar no projeto das traseiras para deixarmos aqui o bairro mais bonito. Viemos, estivemos a pintar as paredes, estivemos a limpar o jardim, para isto tudo ficar muito mais bonito e com bom aspecto. Olá, boa tarde, meu nome é Pietro, tenho 17 anos e pronto, bem-vindo da minha comunidade e vamos lá falar um bocado. Bom, falando sobre a experiência que eu tive no voluntariado. É uma experiência na qual eu gostei bastante, tive a oportunidade de conhecer pessoas, diversificadas e tive a percepção de como, com a minha idade, eu posso fazer diferença. Nem que fosse, tipo, só um bocado, consigo fazer diferença com as minhas ações e na comunidade onde eu estou, onde isso me satisfaz porque, não é? Acho que todos gostam e gostariam de ter um ambiente melhor. No que mudou a comunidade? Bom, mudou muitas coisas porque, pronto, o espaço está mais limpo, menos lixo e, pronto, é dessa forma que os meus vizinhos, entre outros mais perto, vão se sentir mais acolhidos e é o que eu, pronto, desejo para todos. Fico feliz nesta idade, já consegui fazer o mínimo de diferença possível, consigo fazer alguma coisa na qual não imaginaria que conseguiria e, pronto, olha, o que recomendo é que vocês entrem no voluntariado para terem uma experiência como eu tive e é como para todo mundo porque vai-vos ajudar muito na vossa vida e no vosso futuro, então... Não tenho aqui inscrito, mas, pronto, se inscrevam e é isso que eu tenho para dizer. Tchau, tchau.